Ideal Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho, pico aos seus pés Vai salvar, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo Essa aqui vai pra você Que pode ter várias mulheres Mas só quer ela Eu digo assim, ó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xadó Eu sou um homem de uma mulher só Solta, Jair, o senhor Vou nada de arém Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais de bem Quando eu fico só Sem o meu xadó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado Eu bebo e choro Apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que adianta hoje A festa parra todo dia A minha felicidade é ela Ela é meu amor Me dominou, me conquistou de vez Apaixonado estou Querendo fazer de novo O tempo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xadó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xadó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xadó Eu sou um homem de uma mulher só Sucesso Lás mais um Anjahílson É ação, México, o sentimento, o Ricardo Simão Anjahzi Olha o nosso sofá na caixa de tudo A casa onde a gente morou, você vendeu tudo Mas ainda tem seu coração pedindo pra voltar Mas ainda tem a solidão que te lembra Foi mudada a sua decisão De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Quem tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Quem tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Associação! Alô, Radilson! Hoje eu tô aceitando aquele balde que cai sempre no acherito lá Mande! Mande! Cuida! O cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que você vai me aparte fica só pra me assombrar E por mais que eu creia Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo aí Porque a água morna serve nem pra chá Se você não quiser nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou lama pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou lama pra porra ou porra nenhuma A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viaja em teu corpo Deixeira é meu vício Tentendo teu gosto Quando acaba tudo o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição Ela que eu amo não é você Ela que eu amo não é você Eu vivo com ela mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou a dependente É o ideal É o ideal Falando de amor Ideal Ideal